Essa é a Casa do Povo. Quem manda aqui é o povo, não pode ser o presidente. A gente vai continuar respeitando o trabalho de vocês, mas a gente não vai deixar de passar. A gente vai passar. Vamos 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 passar. Vocês não podem pedir a gente passar. Vamos passar. A gente vai fazer nada de mais. Vamos lá. Vamos lá. A privatização. Não! Não! A privatização! 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 A privatização!